E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui com mais um Envenenando Carros E hoje temos o Windsor, sim, um dos carros que mais causou impacto quando foi colocado lá Principalmente por causa da sua textura, né? Isso aqui é uma das opções, eu tô até meio fora do carro aqui pra mostrar pra vocês As outras opções que temos de textura do carro Eu não sei se na Los Santos Custom vai ter, talvez tenha e talvez eu esteja fazendo besteira Mas enfim, quando você vai comprar ele aqui no site da Legendary Motorsports Você pode já escolher direto a textura que você quer Então tem desde o monograma 69, 69 multicolorido, 69 geométrico Yetimal Ninja, que seria tipo um camuflado, né? Tem o monograma da Perseus, monograma verde da Perseus Santo Capra Guepardo e o Santo Capra Piton, né? A cobra, beleza? Quando eu fui comprar, eu escolhi esse aqui porque eu acho que foi uma das imagens que ficou mais marcadas, né? Lá no site da Rockstar E a gente vai pra mais um Envenenando Carros Se você não ver, a gente já fez de outros dois veículos, né? Dois Que foi o Osiris e o Virgo E agora vamos fazer do Windsor Deixa eu só colocar aqui então o caminho para a Los Santos Custom, certo? Tá aqui, beleza? Não tá muito longe Ele já começa sendo um carro um pouco mais pesado, né? E um pouco mais ruimzinho de pilotar Mas é legal esse detalhezinho na ponta dele aqui é muito legal, né? Eu gosto ali Realmente é um carro para ostentar Não é um carro para você ganhar corridas e tal Até pode ter que ter uma corrida ou outra feita para ele Não sei o que, os criadores costumam fazer isso Mas a parada é que ele é um carro para ostentar Para você ficar dando um rolê aí Para você fazer machinimas e esse tipo de coisa, né? Passa uma impressão legal, né? Uma presença ao carro Até por ele ser grandão, assim, né? Por ele ser meio de luxo E ter também a textura bizarra, né? A gente vai na Los Santos Customs Vamos ver se tem a possibilidade de trocar de texturas lá E entre os dois carros que eu já testei Entre o Virgo, o Osiris e ele Para pilotar ele é um dos piores por enquanto, certo? Tem uma estabilidade aí meio desagradável de se pilotar e tal Mas é um carro, como eu falei Bonito e, digamos que impactante, ó amigo Sério mesmo? Beleza, consegui mandar o desvio ali A gente vai já entrando na Los Santos Customs Vamos fazer aquela jogadinha no frio de mão aqui, ó Ó, rapaz Uh, se fosse um pouco mais perto e a porta Teria mandado bem Ok Abriu Los Santos Customs Entrou o carrinho Vamos ver as opções de turning dele Porque é legal, textura, o rumo Mas o que a gente quer ver É o carro rebaixado com uma saia louca Um aerofólio insano E é isso aí Ah, e ver se ele tem que cortar mais, né? Bom Blindagem 100% de proteção Com os freios de corrida Com o motor melhoria nível 4 Buzila que se foda Farol de xenon Kit de neon O layout vai ser frente, lado e atrás E a cor eu queria um rosa Ó, vai ser luz negra Caralho, que louco Luz negra, ok Combina com ele De fato Placa A gente vai deixar a placa clássica mesmo Pintura, cor principal A gente pode cromar Ah, mas a cor que a gente coloca Isso é interessante Mantém a textura E muda a cor Certo? Olha aí, senhores Porra, isso é bem legal mesmo Sério A gente vai tentar então Deixar ele roxo da meia-noite aqui E na cor secundária dele A gente vai colocar algum outro metálico Mas eu queria um metálico Caralho Caralho, é um carro bem chamativo Realmente, né? Gostei, gostei pra caralho De verdade, assim Gostei mesmo Ficou interessante Assim, ele é feio, né? Feio Ele, sei lá Ele exala estilo Vamos colocar azul da meia-noite Na parte de cima E agora eu queria colocar Na real O perolado dele A gente vai colocar um perolado Que dê essa impressão Branco, gelo Porque dá essa impressão Que o carro brilha, né? A luz negra embaixo Ficou um carro engraçado, né? Não dá pra negar Olha, ele rebaixa bastantão Faz diferença A transmissão dele bacana Vamos instalar um turbo Ok A gente vai colocar Rodas originais nele Também já tem Ok, eu não quero mexer na cor Fideus e acessórios Pinal, prova de bala E a fumaça dele A gente vai colocar Rosa Porque estamos aí Pra chamar a atenção Janela com fumei escuro E é o fim Não tem aerofólio Não tem saia Não tem Splitter dianteiro Não tem nada disso A gente pode realmente mudar a cor E a textura é mantida Eu gosto Eu acho isso No mínimo interessante Ok Olha, mano Ficou legalzão Tem presença o carro, né? Não dá pra negar Que ele tem presença Bom Vamos lá então Vamos pra treta Vamos pra marra E vamos ver o que acontece agora Deixa eu pegar A minha bombinha adesiva E a gente vai começar A causar o inferno Pela cidade Começando com bombinha aqui Explode Bombinha ali Explode Tem que tomar cuidado Pra gente não se explodir Burramente Que nem eu estou fazendo Todos os vídeos Opa Perdi completamente O controle do carro Opa Opa Eita porra, mano Encostei no cara Eu levei o carro do cara Que brisa Ok Bombinha na polícia Caralho Ele é um carro resistente A porrada, né, mano? Ele é realmente Bem resistente A porrada A polícia vai começar A me perseguir agora E a gente vai fazer Então um teste Agora que me veio na cabeça Que é o teste de impacto Do carro Ai, caralho Não tomba Ok, voltei Mas é um carro legal, né, velho? Gostei Ele é divertido Ele é divertido Ele fica Uma aparência bem chamativa Que eu gosto também Ó Dá pra fazer uma cena Bem bonita aqui De perseguição, hein, senhores? Uma cena bem bonita, senhores Ok Olha, ó Isso aqui É aquela parada, né? Eu joguei a bomba Explodi Eslevei o carro da polícia Olha só GTA 60 frames Joga ali, ok Puta, mas eu queria Eu devia ter aproveitado o cerco, né? Vamos tentar estimular algum cerco Porque eu quero ver o impacto Ó, se liga a força de impacto dele Vamos testar num carro civil aqui, ó Se liga É Ele é forte Ele é um carro porradeiro, tá ligado? Outros carros teriam saído do chão e tal Ele não Ele vai pra cima mesmo, ó Aí, ó Talvez por causa do rebaixamento e tal Ele rebaixa bem, né, mano? Isso fica bem maneiro no carro também Questão de aparência De fato, eu acho que ele é o mais legal Não, mentira O Osiris, por enquanto, pra mim é o mais legal Mas ele é um carro bacana É um carro bacana Velocidade razoável Peso Bacaníssimo Porque ele não sai da pista, né? A gente leva o carro da polícia e tal Não é o carro da polícia que leva a gente Eu quero mais polícia Eu quero mais... Ai, cacete Eu sei botar fogo no meu carro, por gentileza Obrigado Obrigado de nada Ok Olha, o carro da polícia Já veio aqui no drift, hein? Toque o drift aí A policia, rapaz Eu queria pegar uma avenidinha marota Ó aqui, ó Impacto, ó Play! Olha! Vocês viram o que ele faz? Caralho! Ah, bela porrada, velho É um carro deliciosamente pesado Nossa senhora É muito legal explodir Gente É muito legal explodir as coisas Deixa o helicóptero vir mais perto Queria, na real, tentar me jogar pra cima Alguma coisa assim Eita, porra Eu vim pra um lado ruim da cidade, né? Aqui é meio... Meio zoadão Eu não gosto desse pico aqui, não Porra, errei Tá Deixa eu tentar puxar a polícia pra algum lugar que eu consiga Bom, vamos pegar a velocidade Que eu acho que a cena fica mais bonita ainda, né? Fica mais cinematográfico Deixa eu soltar a bomba pra vocês darem uma curtida no carro também Eu consegui pilotar um pouco melhor Curvinha aqui Eita, porra Mano, eu tô jogando no teclado, né? Avaliar a performance jogando no teclado também Eu jogando no teclado Que eu não jogo bem, né? Então eu acho meio... Meio arrogante da minha parte Porque eu jogo mal no teclado Então, enfim Vamos lá Eita, cuzão! Caralho Mano, eu gostei do carro, pra caralho Gostei principalmente da parada do rebaixamento dele Se você olha pro carro assim Ele reabaixa pra caralho E fica bonitoso, né? Aqui, ó Colei, ok Sai fora e explodi Outro ali, ó Ai, caralho Explodi ainda, cacete Eu sou muito explodidor de carro da polícia, rapaz Cadê o helicóptero? Eu tô no alto da montanhazinha aqui Porque a polícia vai vir de helicóptero Quatro estrelas, ok Eita, porra Porra, deixa Vem, polícia Vem, polícia Vem, polícia Helicóptero Eu quero helicóptero Helicóptero Peraí, eu vou ficar aqui dibrando eles Ó, tem helicóptero ali Eu vou continuar dibrando A gente vai agora aqui pra dentro Ok Cadê o helicóptero? Ali, ó Ai, cacete, quase Calmou, calmou, calmou Já sei Agora a gente vai jogar aqui, ó Na montanhinha aqui, ó Olha só Olha só Carro no ar Arremesso de bomba Perfeito, jovens Perfeito, jovens Missão cumprida, fera Missão cumprida É o que eu queria Explodir o helicóptero Peguei na posição direitinha No slow motion Arremessar a bomba Foi lindo Foi lindo pra caralho Me explodiram Foda-se É isso aí, pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Já tunei outros dois carros Aliás, eu esqueci nos últimos vídeos Mas eu sempre peço a nota de vocês Pro tuning E para a perseguição Deixa aí nos comentários Espero vocês no próximo vídeo Um abraço do Patof Aliás, tem mais um ainda de Tani, viu? Estão envenenando Não percam Um abraço do Patof, até a próxima E valeu!